A anésia seletiva corresponde à incapacidade de lembrar determinadores acontecimentos que aconteceram em um determinado período, podendo estar relacionada com períodos prolongados de estresse ou ser consequência de um evento traumático. A anésia seletiva pode ser apenas parcial, sendo classificada como anésia lacuna seletiva, vírgula é caracterizada pelo esquecimento de alguns detalhes do fato ocorrido, vírgula p-o-r-e-acento agudo m-s-s-e-t-i-p-o-d-e-a-m-n-e-acento agudo-s-i-a-t-a-m-b-e-acento agudo-m-p-o-d-s-e-r-m-a-i-s mais sutil e passar despercebida. Em geral, vírgula é a a s-m-e-m-o-acento agudo-r-i-a-a-s-e-s-e-s-e-t-e-a-m-d-e-m-a-v-o-l-t-a-r-g-r-e-d-u-a-l-m-n-t-e-a-m-d-e-a-m-d-e-a-m-d-e-a-m-d-e-a-m-d-e-a-m-d-e-a-m-d-e-a-m-d-e-a-m-d-e-a-m-d-e-a-m-d-e-o-s-e-o-s-e-o-n-e-n-e-o-l-e-o-s-e-o-s-e- Além disso, a psicoterapia também pode ajudar a relembrar os fatos esquecidos, principalmente quando o esquecimento está relacionado com eventos traumáticos. P.R.I.N.C.I.P.A.I.S.C.A.O.S.A.S. As principais causas da anésia seletiva podem estar relacionadas com dois pontos experiências traumáticas como as sequestros, perda de alguém próximo, guerras ou qualquer evento a que possa ter colocado em risco a sua vida. P.R.I.N.C.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A O cérebro transfere essas informações para o inconsciente como forma de mecanismo de defesa, já que essas memórias podem causar dores ou pimenta para o indivíduo. Saiba mais sobre a anésia. O que é FAZR em caso de anésia, ou melhor fazer é tentar relaxar, pois assim é possível fazer com que o cérebro consiga assimilar o máximo de informações e favorecer a lembrança. No entanto, quando a anésia é decorrente de eventos traumáticos, como perda de um parente ou amigo ao próximo, período em cativeiro, sequestrou o abuso sexual, por exemplo, pode ser recomendada a realização de terapia como psicólogo ou como psiquiatra para que seja possível relembrar aos poucos o acontecimento, assim, lidar melhor com a situação. Legenda por Sônia Ruberti